Quanto caranguejo, é muito, muito caranguejo de novo. Esse é um foco fenômeno da natureza. Ah, que eu tô no meio deles. Tô filmando. Meu Deus, nunca. Eu ia me chamar com a Roberta. Olha aí, pessoal. Aqui, ó, achei, achei. Dê pra favorecer a gente. Olha que caranguejo. É que você escolhe qual vai levar. Felicinha, Felicinha, bota em cima, sim. Aqui não é comprado, não. Aqui é dado. Quando Deus manda, é assim, ó. Eita, maravilha, Deus do céu. E aqui é pra você escolher qual é o que você vai levar, viu?